Você não imagina o que Deus tem pra fazer O que o olho não viu, nem o ouvido ouviu É o que Deus tem preparado pra você O que não chegou ao coração do homem Segredos que não foram revelados É o que Deus tem preparado pra você O que Deus fez até aqui Só nos resta agradecer Mas a fé é a certeza do que não pode ser Não limite a sua fé A fé nos leva a crer Que coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Que coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer O que o olho não viu, nem o ouvido ouviu É o que Deus tem preparado pra você O que não chegou ao coração do homem Segredos que não foram revelados É o que Deus tem preparado pra você É o que Deus tem preparado pra você O que Deus fez até aqui É o que Deus tem preparado pra você Só nos resta agradecer Mas a fé é a certeza do que não pode ser Não limite a sua fé A fé nos leva a crer E coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer E coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina o que Deus irá fazer Pode um fruto da oliveira mentir Com o justo me indicar o pão Mesmo assim eu confiarei em Ti Pode um fruto da oliveira mentir O justo me indicar o pão E mesmo assim eu confiarei em Ti E coisas maiores virão Milagres acontecerão Você não imagina O que Deus irá fazer Ele vai fazer Ele vai fazer Que coisas maiores O que Deus irá fazer Eu creio em Deus Eu creio, eu creio, eu creio Eu creio em Deus Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio em Deus Eu creio em Deus O que Deus irá fazer Eu creio, eu creio, eu creio o fim Amém.